Fala pessoal, Abel Ferreira expulso mais uma vez e, para variar, virou assunto nos programas esportivos. Mas o que eu achei legal nesse vídeo foi que o Veloso confrontou o Neto, referente à expulsão, e ele tem um ponto muito interessante. Quero que vocês acompanhem aqui comigo e vamos comentando em cima também. Não dá para ficar querendo apitar fora do campo, tomando cartão, e depois sendo irônico, dizendo que vai assistir do sofá... É home office... Dividido a ponta... Home office... Home office... Ele tira a saia de todo mundo. É, sendo irônico. Com todo mundo, ele é irônico com todo mundo. E o problema maior é ele, é dele. Ele tem que resolver, porque eu falo, o discurso às vezes é muito bonito, mas a prática é o que muda as pessoas. Não adianta você falar a mente... Por sinal nós mudamos, para melhor. Fala por mim como pessoa. Eu mudei para melhor, cara. Mas você mudou suas ações, né? Isso. É, ações e entendimento que o ser humano, que todo mundo é igual. É, não adianta. É, entendimento que o futebol, hoje o Corinthians ganhou, está tudo certo. Vamos lá fazer o programa. Amanhã já é outro dia e a gente tem que mudar. Mas não adianta não falar que vai mudar e não muda, meu. Desculpa. Com toda a grandeza dele. Assumir a responsabilidade, porque não é culpa. Não é culpa nossa que falar sobre isso, né? Ele está falando de um fato. Ele tomou o cartão, foi expulso de novo e a gente tem que comentar sobre o fato. Agora, ele que tem que mudar. Não adianta ele ficar chateado, porque todo mundo no outro dia vai bater nessa tecla que ele foi expulso, que ele fez isso, que ele precisa melhorar. Cara, é um fato. Então, esse fato é dele, ele precisa melhorar. Bruno. Eu acho que não adianta. O Cascão fez esse esduber aí, ó. Pois é, impressionante, né? Porque todo mundo fala do Felipe Melo, do Felipe... Felipe Melo é o coroinha da igreja, do Abel, então. Exatamente. É óbvio que tem uma facilidade maior. É muita diferença, né? Muita. Mas dá uma olhada. E a gente, muitas vezes, a gente é cruel com o Felipe Melo. Sim. Mas eu acho também que o árbitro dá muito mais cartão para técnico do que para jogador. Hoje? É, ele chega mais facilmente. Porque ele não tira ninguém do campo de jogo, por exemplo. Então, entre aspas, é mais fácil ele punir o cara que está comandando a equipe. Agora, não adianta ele ser genial e comandar. Não li. Eu acho que tem um fato... O que ele falou na súmula é impressionante para o árbitro. Porque o quarto árbitro está ali e escuta tudo. Claro. Tomou um cartão. Não foi nesse lance aí, né? Mas ele já tinha amarelo também nesse jogo. Não, mas tudo bem, mas... Mas foi vermelho direto. Foi vermelho direto. Direto. Vermelho direto. Eu acho que para o Palmeiras ele está super certo, né? Ele é um exemplo hoje, né? Como é que você tem que ser expulso? Não entendo. Bom, uma coisa que os caras não vão assumir, né? Aí, com certeza, é que o Abel é perseguido. Se vocês... Tem um vídeo no canal que a gente vai colocar aqui, que o Voivodo invade, sai da área técnica. E o critério está claro. Não é o mesmo para todos os treinadores. O Abel está marcado. Mas os caras aí na mesa, eles não vão assumir isso, né? Esse clima todo, né? Do contra tudo e contra todos. Não, e outra coisa... Isso. Vamos, mobiliza todo mundo. Mobiliza. Claro. Todo mundo está errado. Todo mundo não presta. Ele é um gênio comandando o futebol. Sabe? Ele é um gênio. É um gênio. Um dos... Se não for, é o maior. Mas espera um pouquinho. Toda hora a empresa é culpada. Toda hora o árbitro é culpado. Todo mundo... Todo mundo... E olha... E outra coisa aí. Quem que ganha tudo no país? Ele, é. Ele ganha tudo. Bom, imagina se esse cara... O salário é mais ou menos também, né? Ganha muito pouco. É. É o maior salário também. Cara, o maior salário... É uma revolta desproporcional. É desproporcional que ele ganha. É desproporcional. Então, todos os meninos que jogam no Palmeiras, que torcem pro Palmeiras, todas as crianças, podem fazer o que o seu comandante faz. Mas o grande... A gente fala de líder pelo exemplo. A gente não fala de líder. Ele não fala de liderança. Eu li o livro dele. Eu li o livro dele. Eu li o livro dele. Agora, pera um pouquinho, mas isso aí tá certo. Aí depois, me excedi. Aí a torcida do Palmeiras, mas ó, acho que estão pegando no pé dele. Não sei o quê. Tem um lance aí. Assuma. Vamos lá. Vamos lá. Abel Ferreira, Moreira, Ferreira. Motivo V2B. Outro motivo. Detalhar o campo das expulsões. Por protestar contra a decisão de arbitragem de forma grosseira e ofensiva, com gestos, ao arremessar no copo de água, não sei o que isso, pra mim tá tudo bem. Socar o ar. Mas, viu, eu queria entender, isso é uma dúvida real. Como que a arbitragem quer que protesta com ela na beira do campo? No calor do jogo ali. Por exemplo, o cara não deu um pênalti claro pro seu time. Como que você vai falar, ô meu Santíssimo, eu acho que você errou ali na sua decisão. Você poderia, por gentileza, rever com mais calma. Será que a galera pensa que realmente o cara, no calor do jogo, vai falar desse jeito? E proferir as seguintes palavras. Seu filha da bucha, informa ainda que após a expulsão, o referido técnico quis permanecer na área técnica, sentando no banco de suplentes. passando instruções aos seus auxiliares, saindo necessário na intervenção de arbitragem. Eu acho que é, eu não sei, a sua, a verdade ali, tá difícil de ler, mas eu consegui ler tudo. Quando ele xinga o árbitro, a mãe do árbitro, mas então, será que eu sou o único que passa dos limites, Veloso? Olha, o que foi relatado na súmula, é algo que a gente que viveu ali dentro, eu escutava todo dia. Ouviu o tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu não achei nenhum absurdo, não. E o fato do... O cara chamar o cara de filha do não sei o quê? Tá. O mundo mudou, Veloso. Não, tá entendendo. Antigamente a gente xingava, mas ele não pode... Você acha que hoje em dia não acontece isso? O que você quer dizer é só com ele, é isso que você quer dizer. Não, eu tô dizendo que todo mundo faz isso. Mas quando que sai alguém e que colocou isso na súmula? Isso aí é o linguajar dentro do campo. Não, mas quem que foi expulso? Todo mundo faz isso, mas só um tá sendo punido acima do rigor, né? Só um. Espere por favor, para mim. Mas quem foi expulso assim? É isso que eu tô falando. Tem que ser rigoroso. O que você tá querendo dizer é que é só com ele. Não, o que eu tô dizendo é que esse linguajar, eu acho que você falar diretamente pro árbitro, você vai ser expulso. Mas que indiretamente esse linguajar é normal no futebol. Isso a gente vê todo dia. Ah, desculpa, Veloso. A gente vê todo dia. Desculpa, mas não mudou, cara. Eu acho que essas coisas não acontecem mais, não, velho. Não, eu... Porque hoje de tantas câmeras e tudo que tá acontecendo, a gente lê o lábio dos caras. Não, mas você lembra no tempo que não tinha torcida? Eu sei, Veloso. Mas isso... De nada. Ô, Veloso, eu vou te dar os números dele, meu. Não. Desculpa, velho. É, fora do normal. Ah, não tem nem... Desculpa, velho. Falar isso aí pro árbitro. É, isso não insiste. Ah, não dá, meu. Agora, se isso sempre aconteceu, então que expulse todo mundo, certo? Exato. Mas só que parece que só ele que fala isso e os outros... Todo mundo é igual a ele da beira do campo? Não, não. Isso não tem como ver. Pô, 50 cartões e dois anos pra um técnico. Oito expulsão. Pera um pouquinho. Então, só ele. Eu acho que o Abel gesticula demais. Então, só ele. Ele é o anjo. Gesticula demais. Ah, desculpa, meu. E aí, se gesticular contra a arbitragem, ele coloca o torcedor contra o árbitro. Vamos lá, coloca ele falando aí. Tirando o sarro. O treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que levaram mais cartões, que era pra descansar. Aí há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa. O orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. Senhor, desculpa, gente. Eu, como um comentarista mais ou menos, um apresentador mais ou menos, eu não me vitimizo do jeito que ele está... Dois bilhões e meio. O maior treinador da história. Pô, cinquenta cartões, oito expulsões. Mas, ai, se o clube que... Meu irmão, está jogando para a torcida ou não o Souza e Bruno? Então, ele tem que parar com essa mania, né, de achar que é perseguido, né? A gente fala sobre fatos. Toda hora se vitimiza, velho. Como treinador, cara, ele é brilhante. É brilhante, a gente não tem nem o que falar do Abel. Agora, quando... Ele é o maior da história. Como treinador, assim... Você não quer ir para a seleção? Eu quero ir para a seleção, velho. Essa mania de perseguição não é perseguição, cara. Se você xingar um cara na beira do campo, e principalmente a autoridade, aquele que está ali para poder controlar o jogo, você vai ser expulso. Bom, vocês viram aí, mais uma vez, caindo de pau em cima do Abel. A grande questão é, cara, não tem o mesmo rigor, o mesmo critério para dar um cartão nele e em outro técnico. Tem um vídeo no canal aqui que a gente vai colocar que é o momento exato da confusão em que o Abel vai no juiz e o Voivoda também sai da área técnica. Não acontece nada com o Voivoda. O Voivoda vai com uns 4, 5, cara. Acontece nada. Ou seja, o Abel está marcado. E outra coisa aqui também. Você está vendo que tem o Felipe Melo e o Abel Ferreira. Coincidência desses dois, né? O Abel está no Palmeiras, o Felipe Melo já jogou no Palmeiras. E o Felipe Melo também era marcadíssimo, cara. Era marcadíssimo. Muita falta que ele fazia, que não era, juiz amarelava. Muita expulsão de confusão. Aquela expulsão na final do Paulista, 2018. Ele não fez absolutamente nada contra o Corinthians. E foi expulso. A grande questão é, a arbitragem tem sim as cartas marcadas, cara. Os caras só não vão assumir isso aí. E o Abel está marcado. Então é importantíssimo, cara, que o torcedor do Palmeiras não entre no barulho de alguns caras. Não entre no barulho de alguns caras porque na questão do celular lá, eu concordo, ele está errado. Apesar de estar nervoso, ele não tem o direito de tomar o celular de ninguém. Mas em alguns casos o Abel está marcado e os caras jamais vão assumir. E eu gostei que o Veloso defendeu ele. Isso é muito comum. Não tem como você esperar que um jogador, que um técnico hoje chegue e fique falando assim Oh, meu querido, eu acho que você errou ali no lance. Você poderia, por gentileza, rever vossa senhoria. Não sei como os árbitros querem que chamem ele, vossa excelência. Não sei como eles querem ser tratados. Porque parece que o árbitro quer ser tratado como Deus. No calor do jogo ali, você acha que o técnico, o jogador realmente vai chegar de maneira pomposa para falar com eles. Isso aí não existe não, cara. O mundo mudou. O mundo mudou mesmo. Mas tem coisa que você ainda não vai conseguir controlar e uma delas é a sua emoção quando ela está a flor da pele. Isso vale para jogador, isso vale para técnico. Mas uma coisa é fato. O Abel está marcado. E eu gostei que o Veloso saiu em defesa dele. Realmente, futebol... O mundo mudou, mas algumas coisas do futebol aí os caras estão querendo demais. Enfim, você concorda com a minha opinião? Com a opinião dos caras? Deixa aí no comentário. E se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.